Olá, aqui Rodolfo Gutierrez e o desenvolvimento nesse momento é sobre princípio multiplicativo. Vamos ter noção aí de três exemplos de como funciona a quantidade de possibilidades, o cálculo de possibilidades de um acontecimento. Então, não confunda, nesse momento nós não estamos estudando probabilidade. A probabilidade virá mais à frente, a gente está estudando possibilidades. Quantas são as maneiras de fazer um serviço, quantas são as maneiras de ir a algum lugar, quantas são as maneiras de executar algo, ou de ganhar, seja o que for. Então, olha o primeiro exemplo aí. Numa certa região, há três cidades, A, B e C. Três estradas ligam a cidade A à cidade B. E quatro estradas ligam a cidade B. Opa, desceu sem querer. Vou até dar uma corrigidinha aqui, ó. Vou pular para baixo. E quatro estradas ligam a cidade B à cidade C. E nenhuma liga a cidade A à cidade C. Então, essa é a primeira informação que nós temos aí. De quantas formas podemos ir da cidade A até a cidade C? Então, ó. Naquele pensamentozinho mais básico aí, ó. Eu vou definir as cidades. Cidade A. Cidade A. Vou fazer uma cidade B aqui. E, por fim, uma cidade C. A, B e C. Para ir da cidade A, três estradas, ó. Três estradas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né. Três estradas ligam a cidade A à cidade B. Então, três ligam a cidade A à cidade B. Então, vou meter três estradas aqui, ó. Uma, duas, três. Tá? E ele me disse que quatro... Quatro estradas ligam a cidade B à cidade C. Tá? E nenhuma liga a cidade A à C. Então, quatro ligam a cidade B à cidade C, ó. Uma, duas, três. Gente, é só um desenho, tá? Não sei por onde está passando exatamente aí, não. É só para indicar que são quatro. Ou seja, aqui eu tenho três opções. Vou colocar aqui. Um, dois, três. E aqui eu tenho quatro. Vou colocar assim. X, Y, Z e W. Em vez de botar um, dois, três. Só para você ter noção. Eu posso vir pelo caminho 1. Ó, só dando uma ideia. Eu posso vir pelo caminho 1. Chegar na cidade B. Chegar aqui, eu posso pegar o caminho X. Mas eu poderia vir pelo caminho 1. Chegar na cidade B e pegar o caminho Z, por exemplo. Então, para ir de uma cidade até a outra, eu posso ter vários caminhos distintos. Mas como que eu calculo essa diferença entre os caminhos? Quantos caminhos serão? Esse é o princípio multiplicativo. Se eu sei que no primeiro momento... Primeiro, ele pergunta aqui, né? De quantas formas podemos ir da cidade A até C passando por B? Ele disse que não tem nenhum caminho que vai direto de A até C, não, tá? De A até C não tem nenhum caminho que vai direto. Então, tem que passar por B. De quantas formas podemos ir de A até C passando por B? Essa é tranquila. Eu posso passar pelo caminho 1 e depois ir pelo X, pelo Y, pelo Z ou pelo W. Então, cada caminho desse aqui, ó. Caminho 1 me dá 4 possibilidades. O caminho 2 me dá mais 4 possibilidades. E o caminho 3 me dá mais 4. Dá para ver de cabeça que são 12. Mas pelo princípio multiplicativo, você também faz esse pensamento aqui rapidinho. Deixa eu só apagar aqui as escritas. As escritas que eu fiz aqui, só para não confundir, ó. Esse meu desenho é carinho. Pensa nisso aqui. A gente faz uma casinha que é para esse primeiro momento aqui. Vou até fazer aqui embaixo, ó. Que cabe. Para esse primeiro momento, eu tenho 3 opções de estrada. São 3 opções. Mas cada opção de estrada me dá uma variante diferente. Na verdade, não é só uma. Me dá 4 variantes diferentes. Que é X, Y, Z e W. Se eu for por 1, eu tenho 4 opções. Mas se eu for por 2, eu tenho 4. Ou seja, são 3 estradas aqui no primeiro momento. Multiplicadas 4 no segundo momento. 3 vezes 4 me dá o total de 12 possibilidades. 12 possibilidades. 12 possibilidades para chegar e ir para a cidade A até a cidade C. Um pensamento bem tranquilo, bem lógico. De quantas formas podemos ir à cidade A até C, depois voltar a A sempre passando por B? Deixa eu dar um enxergadinho aqui para baixo para não embolar. Então, de quantas formas podemos ir da cidade A até C e depois voltar a A sempre passando por B? Vou copiar meu desenho aqui, ó. Deixa eu dar. Vou colocar o C. Um pouco de dia. Se um pouquinho, se eu mais para cá, hein? Para não estar ruim. Espera aí que eu vou ajeitar, galera. Eu tiro. Isso aqui é complicado. Isso. Agora sim. Deixa eu chegar só a minha louca. Então, tem que escrever tudo de novo. Já vem aqui, ó. Já arrasta para cá, pai. Pronto. Vamos lá. Então, para ir da cidade A até C e depois voltar a cidade A. Você já sabe que para ir da cidade A até C são 12 possibilidades. Por que? O que você fez? Vou escrever aqui a ida. Qual foi a ida? 3 vezes 4. Que foi 12. 12 possibilidades para ir. Só que na hora de voltar, a pessoa já pode pegar e voltar por X, voltar por Y, por Z ou por W. Então, eu tenho que acrescentar essa volta. essa volta aí. A volta é o contrário. Eu estou vindo de quem? De C para B. Então, eu estou vindo aqui, ó. Eu posso vim de C pelo X e pegar o 1 e chegar aqui. Ou posso vim de C pelo X, se quiser também, e depois pegar o 2. É o mesmo procedimento, só que inverso. É a mesma coisa, só que inverso. Ou seja, quem que é o inverso? são 4 de C para B vezes 3 de B para A, que vai dar um total de 12. E o que eu tenho que ter na minha mente? Eu tenho que intercalar a ida com a volta, porque os caminhos da ida vão poder sofrer alterações de acordo com a volta. e essas trocas, a quantidade de troca de possibilidades é feita por a média da multiplicação. Por isso, o nome é princípio multiplicativo. Então, eu venho aqui, ó. Se eu sei que a ida é 12 e a volta é 12, para eu copular a ida e a volta junto, eu estou vindo aqui e unindo esses dois caras através da multiplicação, né? Obviamente. Que vai ser 12 vezes 12, que dão 144 possibilidades. 144 possibilidades. Vamos para a questão 2. Uma sorveteria oferece uma caça de sorvete que pode vir coberto com caldo de chocolate ou morango ou de caramelo. Então, são 3 caldas, chocolate, morango e caramelo. Se o sorvete pode ser escolhido entre 10 sabores diferentes, quantas são as opções para um cliente escolher a taça com cobertura? Gente, são 10 sabores. Eu não sei que sabores que são, tá? Vou anotar aqui, ó. 10 sabores. Mas vou tomar só um exemplo aqui na mente rapidinho para você, ó. Eu não sei quais são. Vamos supor que o meu seja de limão. Meu sorvete. Eu posso, com limão, botar 3 caldas. Que é a calda de chocolate. Que é a calda de morango. E que é a calda de caramelo. Se eu tiver um outro sabor, estou usando um sabor só. Se eu tiver um outro sabor, tipo, um outro sabor de sorvete de flocos. O flocos também pode ter três opções de... cobertura. Que é o chocolate, o morango, pode ser, né? E o caramelo. Então, cada sorvete combina com três caldas. Então, eu tenho aqui, pensando, na primeira, minha primeira opção. São sorvetes. multiplicado pela segunda opção, que são caldas. Se aqui, no lugar do sorvete, eu estou misturando. Se for um sorvete, vão ser três caldas. Um sorvete, que a gente fala de limão, são três caldas diferentes. Então, são três opções diferentes de saborear. Agora, não é um sorvete só. São dez sorvetes. cada um dos dez sorvetes tem três tipos de caldas. Vai dar uma opção diferente. diferente. Então, eu faço dez vezes três, que vai me dar um total de trinta opções. Trinta opções. O tio é em cima do O, hein? Só porque... bem tranquilo é essa. O princípio multiplicativo, eu só multiplico os acontecimentos para ter um total de possibilidades. Sete atletas participam de uma prova de atletismo. Não ocorrendo nenhum empate, quantas são as classificações possíveis dessa prova? Então, são sete atletas. Vamos colocar aqui. O A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Tem a colocação lá. Eles podem estar nessa ordem aqui. Eu coloquei A, B, C, D, E, F e G. Três, seis, sete pessoas. Pode ser essa uma colocação. Quantas são classificações? Pode ter chego o A em primeiro. Olha o que eu quero dizer. Pode ter chego o A em primeiro, o B em segundo, o C em terceiro, o D em quarto, o E em quinto, o F em sexto e o G em sétimo. Mas pode acontecer de se manter a classificação igual no início e só os dois últimos mudarem, por exemplo. A, B, C, D, é o G chegar aqui na frente do F. Só mudar os dois últimos. Mas pode acontecer de mudar tudo. Pode acontecer do G chegar em primeiro, depois do E chegar, o A, o D manter aqui essa posição, o C, o B, quem faltou? A, B, C, D, F e o F. O F vai em último de novo. Só porque eu quis, tá? Olha aqui, já é uma outra classificação. Só que eu não vou ficar escrevendo todas as classificações na mão. Isso vai dar maior trabalho. Não é essa a minha intenção. Qual é a minha intenção? Eu perceber que são sete posições e cada posição tem uma variação. Então, esse tipo de questão, você tem que analisar por posição. Essa é a lógica da minha questão. Eu tenho quantas posições? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São sete posições. Quantas pessoas podem chegar aqui na primeira colocação? Pode ser o A primeiro, o B, o C. Nesse momento aqui, eu fiz o A, o A e o G chegando em primeiro. Mas, pode ser o C em primeiro, pode ser qualquer um deles. Então, eu posso ter sete... sete pessoas diferentes no primeiro lugar. Só que, a partir do momento que eu usei um, uma delas chegou em primeiro, só me sobram seis para chegar nas outras posições. Então, aqui no segundo lugar, se eu já usei um, vamos supor que eu usei aqui, tá? Vamos supor que eu usei o D. O D chegou em primeiro. Eu não posso mais botar o D na segunda posição. Então, eu só tenho seis opções para a segunda opção, no segundo lugar. Vamos supor que eu coloquei o E. O E não. Vamos supor que eu coloquei o F. O F agora é o segundo. Então, eu já usei o D e o F. Não vou poder mais usar eles. Só vamos sobrar cinco opções para cá. Vamos supor que eu usei o C. Só me sobra um quarto. E assim sucessivamente. Três, dois e um. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Vai caindo. As opções para cada posição. Multiplicando tudo, que é o princípio multiplicativo, eu vou ter o resultado de quantas são as possíveis classificações. Como eu estou aqui sozinho, vou puxar aqui rapidinho a conta para acelerar e demorar muito. Então, vai dar quem? Sete vezes. Seis vezes cinco. Vezes quatro. Vezes três. Vezes dois. Vezes um. Cinco mil e quarenta. Cinco mil e quarenta. Classificações. Imagina você escrevendo tudo. Deixa eu conferir isso. Se eu fiz a conta certa aí. Vamos lá de novo. Sete vezes... Opa. Está vendo? A gente tem que ficar errado. Sete vezes seis. Vezes. Cinco vezes quatro. Vezes três. Vezes dois. Vezes... Nem precisava vezes um, né? Cinco mil e quarenta e sete. Certíssimo. E duas vezes a conta, tá? Então, essa é a ideia de princípio multiplicativo. Agora, eu vou passar o vídeo lá para vocês sobre permutação. O que é permutação? A permutação é o desenvolvimento do princípio multiplicativo. Reparem que aqui está uma ordem. Sete, seis, cinco, quatro. Ele está caindo. Em sequência. Quando o K é em sequência, a multiplicação está em sequência, assim, ó. Do maior para o menor, né? Decrescente, em ordem decrescente. Isso agora vai se chamar fatorial. É a próxima matéria que você vai ter estudado e que eu estou colocando no vídeo lá. Fatorial. O que é o fatorial? É isso aqui, ó. N fatorial. Só um resumo. Na verdade, é que o cálculo que eu fiz foi sete fatorial. A permutação simples é nada mais é do que o cálculo chamado fatorial. É um nome que se dá para quando eu multiplico dessa forma. Quem é o sete fatorial? É o sete vezes o seis, vezes o cinco, vezes o quatro, vezes o três, vezes o dois, vezes o um. Para não ter que ficar, às vezes, trabalhando com essa indicação toda, a gente faz essa indicação mais simples aqui, ó. Usando fatorial. Que vai dar os mesmos cinco mil e quarenta. Mas o jeito de ele aqui, é melhor a gente simplificar dessa forma, usando fatorial. Então, você vai ter o olho em alguma coisa que estiver... É, dez não. Vamos colocar. dezoito fatorial. Por acaso, eu vou ficar dezoito vezes dezessete, vezes dezessete, tudo isso? Não. É muito grande essa multiplicação. É melhor a indicação? Eu sei que é dezoito vezes dezessete, vezes dezessete, vezes quinze. Vou até botar um x aqui, porque eu vou ter que usar a pontinha. Vezes quinze, vezes quatorze. Aí, vejo que eu... Vamos colocar aqui. Vezes quinze. Vai indo, vai indo, vai indo. Não, sou outro x aqui, não. Vamos colocar assim. Vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. É isso aqui, mas eu não vou ficar fazendo indicações grandes assim. Essa matéria está chegando para você lá no link da aula e só dá continuidade dos estudos aí, tá bom? Grande abraço.